A nacional da Suécia, vai Arnald Diggi, Holman, Polipass, Suída, área central, terceiros danos e acima, onde a competição está muito forte. E na primeira área começam primeiros e segundos danos, primeiro e segundos danos, começam agora na área B. Oleg, tranquilo, Arsene, tranquilo. Ameja? gré aplementos placeiam sem bang, ele já pelo gian, ele jáTERine. LukaAlos se, rested no muncido Ameja! Bom dia, bom dia, bom dia 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 Molação!